a também jovem ministra gigante da administração pública brasileira, Simone Pellet. E faço também aqui cumprimentos especiais aos governadores que aqui já se encontram em nome do governador Mauro Mendes do Estado de Nato Grosso, que apresentarão cases de sucesso da administração pública. E com os senhores, ministro Simone Pellet. Bom dia a todos e a todas, em nome do doutor Alisson, do João Trindade, que me fez convite tão especial, da Juliana e do Rafael, que eu queria cumprimentar todos os coordenadores e idealizadores desse primeiro Congresso de Gestão Pública. Ficou um prazer muito grande estar aqui revendo, queridos amigos e amigas, o corpo técnico, inclusive do Senado Federal, que é um corpo técnico de excelência e é preciso fazer essa referência aqui para dizer que muito do que fui como senadora da República, eu devo atravar o árduo, o competente de todos os que nos auxiliaram no Senado Federal. E rendo essa homenagem em nome do Valderi, que também nos acompanhou desde a época do meu saudoso pai. Cumprimentar o governador de Mato Grosso, meu estado vizinho, o governador Mauro Mendes, é um prazer muito grande poder vê-lo aqui. Os senhores e as senhoras vão poder compartilhar com ele as experiências de um estado promissor que teve a capacidade agora, neste mês ou mês passado, de bater um recorde e um motivo de muito orgulho também para o nosso Mato Grossense. Agora também chegou o governador Eduardo Leito do Rio Grande do Sul, mas estava falando em relação ao Mato Grosso. Hoje, o Brasil, através apenas do estado de Mato Grosso, produz mais grãos que toda a gente. Então, assim, rezo as homenagens ao Brasil, este país que é um celeiro fértil, onde se plantando com o lugar. A grande missão do homem público de todos nós, como servidores que somos, do povo brasileiro, é garantir que essa riqueza chegue na mesa de todo o brasileiro. Que na fala do presidente Lula, em início, eu concordo integralmente que nenhuma criança não é conforme no Brasil. Esta é a grande missão, a razão, inclusive, porque eu faço política. Eu quero dizer que eu soube, agora, que eu teria que dar uma palestra. Eu não sei nem qual é o tema, então. Isso me exime de falar alguma coisa em relação ao tema e poder falar muito rapidamente sobre o Brasil, porque, na realidade, o meu convite especial aqui era para fazer uma singela homenagem ao meu amigo Anastasia. Aqui eu não vejo como início do final de contas da União. Eu fiz algumas anotações, eu fui anotando, eu não estava no ativado, eu fui anotando aqui. Quando o ministro Anastasia fez alguma sequência em relação a quatro desafios, ele, na realidade, falou de cinco. Ele entrou em quatro e eu parei no primeiro. Ele falou o problema da gestão pública, o problema do planejamento, o problema da falta do planejamento do Brasil, o problema cultural. Nós poderíamos parar aí para ver a dimensão dos desafios que o Brasil tem lá para frente. Um desafio dessa grandeza não é um desafio apenas de um ministro, uma ministra ou do seu corpo técnico, por mais competente que seja. Este é um desafio de todos nós, servidores públicos, gestores, que aqui se encontram, todos os poderes da República, porque não é possível termos o país dos nossos sonhos se nós não sabemos para onde queremos ir. Nós sabemos quem somos, quantos somos, onde vivemos, porque nós temos os maiores estudos de geografia e estatística do mundo que é a IBGE. A pergunta é, para onde devemos ir? Quais são os sonhos, as necessidades, os anseios da população brasileira? O que a população brasileira quer efetivamente de nós? Esta é a grande pergunta que precisa ser feita. E é por isso a importância do Ministério do Planejamento e Orçamento Brasileiro. E aqui eu tenho que, de novo, agradecer ao presidente Lula por ter recriado o Ministério do Planejamento durante quatro anos, no momento da maior crise sanitária da humanidade do Brasil, ou pelo menos da nossa geração. O Brasil, esse grande transatlântico, com a deriva no mar revolto, sem saber para onde ir, porque o nosso timoneiro não tinha uma carta náutica para dizer o caminho certo, qual era a rota, como fazer para chegar em segurança ali. Quantos dias, quantos meses, meses atrasamos a vacina? Quantos recursos, quanto dinheiro público foi desperdiçado? Quantas denúncias chegaram à CPI de possíveis desvios de recursos públicos? Não estou aqui em tom de crítica, não estou fazendo nem referência à pessoa. Estou atrasando apenas uma crítica a uma escolha equivocada de unir no único Ministério, o Ministério da Economia, o Ministério que trata de receita ao lado do Ministério, que tem a responsabilidade de fiscalizar os recursos públicos, de fazer cortes quando é necessário, de cuidar da qualidade pública, mas, acima de tudo, de planejar, aí sim, como disse o ministro Anastasia, planejar sem olhar custos. E é sobre isso, rapidamente, que eu quero mencionar, porque, como disse, eu não vim aqui para fazer uma palestra. E quero mencionar a vocês que, recriado o Ministério do Planejamento e Orçamento, quando o presidente Lula me conviveu, eu levei um susto. Eu não estava preparada para o convite que ele me fazia, até porque nós temos visões diferentes da forma de se chegar ao social. O que nos une é muito maior do que o que nos diferencia, que é o amor pelo Brasil e a consciência de que o social está acima de qualquer coisa, mas a forma de se chegar lá, a forma de conduzir a economia, nós pensamos um pouco diferente. E eu falei, eu vou para o Ministério do Planejamento e do Orçamento, justamente na pasta que eu tenho certa divergência com o atual governo, mas o que me trouxe até aqui não foi o orçamento, foi o planejamento. A possibilidade de mudar essa cultura no Brasil. Por isso, eu escolhi o que tem de melhor. Escolhi Liali Lentos para ser a nossa secretária nacional do planejamento, que já foi sua secretária de governo, Eduardo Leite, já foi secretária de governo do Distrito Federal na área de planejamento. Nós vamos percorrer o Brasil. Nós vamos fazer do plano plurianual o plano participativo. Nós vamos ouvir os movimentos, os conselhos, os organismos internacionais e nacionais da sociedade civil presencialmente através do virtual. Nós queremos saber o que o Brasil quer de nós. Porque, afinal de contas, nós somos servidores deles. Nós queremos saber o que eles querem a respeito da educação, da segurança pública, da saúde, em relação às obras de infraestrutura, o que pensam sobre sustentabilidade, sobre diversidade, o que querem. O que é o Brasil que nós queremos através da audição. Dentro desse aspecto, o nosso PPA tem o objetivo de pensar e repensar o orçamento público. Vamos deixar de fazer o orçamento brasileiro, um orçamento anual. Os problemas dos governadores que estão aqui, dos prefeitos, não começam e terminam no calendário anual de 1º de janeiro a 31º de dezembro. Quantos e quantos programas, ações, projetos, obras, não levam 4, 5 ou 30 anos para serem executados, como no caso do nosso sonho de ter uma educação de qualidade. Qual é a obra? Qual é o projeto? Qual é o programa? Que se começa e termina em um ano só. Não tem sentido nós falarmos em orçamento anual, que o nosso PPA possa, e esse é o nosso sonho de consumo, direcionar o orçamento a partir do ano que vem, para os próximos 4 anos, numa visão de médio prazo. Que nós possamos saber. Eu vou colocar dinheiro para esse programa, para essa ação, já em 2024, mas eu tenho que saber que ela vai levar 3 anos para ser executada. Então, eu vou ter que deixar, ficar de olho na questão da qualidade, dos gastos públicos e do orçamento, e vou precisar de 3 anos para executar essa obra, para que não tenhamos mais de 14 mil obras inacabadas como nós temos no Brasil. E, para isso, foi criada no Ministério do Planejamento, pela primeira vez, uma secretaria de monitoramento e avaliação de políticas públicas. E aqui, apenas um parêntese muito rápido. Essa secretaria não é para fiscalizar os demais ministérios. Nós, como Ministério do Planejamento, somos um ministério meio. Nós somos o meio para que os ministérios finalísticos possam bem executar as suas atividades. Da ministra da Cultura, passando pela ministra da Saúde, passando por todos os ministros, nós temos a obrigação de apontar caminhos, de indicar onde estão os recursos, o que pode e o que não pode fazer, à luz da lei de responsabilidade fiscal de todas as leis do direito público. Essa secretaria vai trabalhar ex-ante. Desde o começo, nós vamos estar ao lado, fazendo parceria com todos os ministérios, para que nós possamos, ao lado deles, fazer a melhor política pública. Se podemos ter uma política pública de excelência, por que nos contentar com o bom? Se a política pública não é eficiente, nós estaremos lá para apontar, para poder indicar outros caminhos. Este é o grande papel do nosso ministério. E, por fim, eu gostaria de dizer que o Ministério do Planejamento e Orçamento sabe que tem que correr atrás do prejuízo. Estamos trocando a roda com o carro andando. E, logo em seguida, a PPA. Nós temos que pensar que país, a longo prazo, nós queremos. Planejamento não é PPA. Planejamento não é uma visão de médio ou quase curto prazo de quatro anos. Nós precisamos pensar e vamos pensar junto com as senhoras e com os senhores que agenda nós queremos para 2040. Nós estamos discutindo recentemente, e aí eu encerro para fazer aqui de uma forma muito cariota a homenagem ao ministro Anastasia, nós estamos discutindo recentemente que talvez, doutor Alisson, o senhor citou 2050. Talvez nós tenhamos que antecipar um pouco. Nessa era de TikTok, onde os nossos jovens não aguentam ver um vídeo que dure mais do que 40 segundos, onde tudo muito é automático, quando nós falamos em 2050, e não sei nem se estarei viva, mas quando falamos em 2050, parece que é um futuro muito longínquo. Está até o nível de estratégia. Talvez antecipar um pouco essa agenda. Um Brasil que pense três legislaturas ou três mandatos executivos de 12 anos possa ser que faça com que a sociedade entenda. E aí, repetindo as falas do ministro Anastasia, entenda e modifique essa questão que é cultural do Brasil de não entender a importância de planejar antes de agir. Quando eu entrei na vida pública, eu me lembro de uma frase que me estimulou a fazer política nos movimentos estudantis, indo para as flores por direto a já, eu devia ter entre 13 e 14 anos de idade. A frase era a seguinte, a política é a arte de realizar sonhos. E eu, naquela tenda idade, acreditei viamente nisso. Talvez por isso tenha entrado na vida pública, para depois, há muito tempo de perceber que ela precisa ser um pouco alterada. A política ainda não é a arte de realizar sonhos, mas de administrar esses sonhos. Administrar significa escolher prioridades. As prioridades têm que vir do chão, da base do que a sociedade brasileira quer. Ela nos direciona. E por que prioridades? Porque o cobertor é curto. Por que prioridades? Porque não tem orçamento. Porque para ter orçamento, precisaríamos aumentar ainda mais a altíssima carga tributária do povo brasileiro. E isso não está na agenda, não há possibilidade disso acontecer, porque nós já temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, se política é arte de administrar sonhos e escolher prioridades, se o cobertor é curto, temos que agora, neste momento de crise, de tantas necessidades sociais, onde nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, onde nós não conseguimos atender a primeira infância ainda, nos nossos centros de educação infantil, que quando as nossas crianças estão com atraso na alfabetização, quando as nossas famílias não têm um teto, uma casa própria para morar, vamos deste momento. Deixar um pouquinho de lado a questão de corte de gastos públicos para falar da qualidade deles. Como uma boa dona de casa, que é um grupo que pode estar aqui em ouvido, nós sabemos que na hora do orçamento, a gente sabe escolher prioridades dentro daquilo que é a necessidade da nossa família. é da mesma forma no Brasil. Eu encerro aqui, ministro Anastasia, porque, na verdade, não era para fazer palestra, eu fui fazer aqui uma justa homenagem a você. E vou chamá-lo de você para dizer que na vida da gente, a gente encontra alguns anjos à guarda no meio do caminho. Quando eu cheguei em 2015, eu tive o privilégio de sentar na cadeira com o senador da República, de ficar ao lado dessa figura humilde, competente, eu diria que é um dos poucos estadistas que nós ainda temos no Brasil, pelo seu espírito público, sua vontade de servir, seu despreendimento e a sua ética. Coisa muito rara na política. E, dentro desse processo, eu fiquei um ano. Um ano no Senado Federal muda, só escutando, escutando livre, escutando referências como senadora Anastasia. Que honra, que privilégio poder ter convido com ele. E eu digo com certeza, eu não seria ministra do Planejamento e Orçamento. Eu não teria sido candidata à presidência da República se eu não tivesse tido a generosidade do então senador Anastasia junto com o senador Fácio Gereissati. E como isso é história, eu preciso contá-la. Eu disputei internamente, dentro da minha bancada, a vaga para disputar, em nome do MDB, a vaga para a presidência do Senado Federal no ano de... Me ajuda, senhor. 19? Foi 18 ou 19? Não? Não. Foi 19 e 20... 19. Obrigada. No ano de 19. Eu perdi ali por um voto dentro da bancada e houve uma disputa paralela em torno disso. E a disputa fez vencedor com um presidente que não era do nosso partido. E essa situação toda levou a esse episódio. Para a minha surpresa, chega o senador Anastasia junto com o senador Fácio Gereissati, que tinha direito à presidência da Comissão de Constituição e Justiça, mais importante do Congresso Nacional, era de direito à vaga do PSDB. Já tínhamos ali, como nome oficial, aquele que já tinha sido vice-presidente da Comissão e nos presidiu, como poucos, o senador Anastasia. E eles disseram, na hora justo, você foi fundamental para a mudança dessa rota. E nós queremos abrir mão da presidência da CCJ para você. E eu me tornei a primeira mulher presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional. Dali aprovamos a reforma da Previdência, o marco legal do saneamento, em tantos outros projetos relevantes, com a ajuda dessa equipe valorosa aqui, em nome da Juliana, como a única mulher aqui, eu faço uma diferença, um agradecimento. E a partir daí tudo mudou. Eu virei candidata à presidência do Senado, a primeira mulher em 198 anos de história do Senado Federal. Mesmo sabendo o que é perder, eu falei um dia de cabelo branco, aposentada, vou sentar na minha casa, vou olhar uma mulher sentada na cadeira da presidência do Congresso Nacional e falar, eu ajudei a abrir esse caminho. E eu fui candidata... Obrigada. E eu fui candidata à presidência do Senado, tive 21 votos, eu agradeço isso, até porque ali a gente queria marcar uma posição contra o orçamento secreto. e fui candidata graças ao trabalho que a Anastasia me ajudou a fazer na Comissão de Constituição e Justiça. E depois isso fez com que meu particular amigo, Rodrigo Pacheco, que é um querido particular amigo, criasse, porque como eu fui candidata e era mulher, ele tinha que acenar para as mulheres, ele falou, vou criar a liderança da bancada feminina. E ele criou. Ele é um homem de palavra. E as mulheres se reuniram no entorno e falaram, Simone, o presidente criou a liderança da bancada feminina porque você foi candidata à mulher. E elas falaram, você tem que ser a primeira líder da bancada feminina. E eu fui, assim, meio que no susto, sem saber onde eu estava me metendo, porque em seguida foi criada a CPI da Covid. E os nossos líderes não indicaram nenhuma mulher para a população que tratava de vida, de vacina de vida. E lá fui reunistada com as mulheres, você tem que brigar, você tem que falar. Lá fui eu representando as mulheres, movida pela força da bancada feminina, exigir da CPI que tivesse mulheres dentro da comissão. O resto é a história que vocês conhecem. A importância que a bancada feminina teve, toda, sem exceção, independente de partido, na comissão que talvez tenha sido a mais importante das comissões recentes no Brasil. E isso tudo fez com que o presidente do meu partido fizesse um pedido para mim para que eu fosse candidata à presidência da República. Essa é a forma que eu tenho de homenagear este grande homem público. Se eu pudesse encerrar agora com uma frase, eu diria alunos aqui dos poetas que já neste caminho da vida pública, eu e a Nascarvia sempre ocultamos pela mesma rota, pela mesma direção, que é sempre procurar estar do lado certo da história. Nós procuramos pavimentar o nosso caminho com ética, com espírito público e com amor ao Brasil. E este ensinamento tive dentro da minha casa do meu pai e me espelhou em figuras como meu querido irmão de alma, ministro do Tribunal de Contas, a Nascarvia. Muito obrigada. Aplausos Obrigada.